É uma caçada humana a um dos criminosos mais perigosos do mundo. Mohamed, conhecido como a Mosca, está no topo da lista da Interpol. Esse criminoso que nós vamos mostrar agora já acumula 13 condenações. E ele acaba de escapar da polícia quando estava sendo transportado por uma penitenciária. Olha essa imagem que vem da França. Homens armados, mascarados, com fuzis, cercaram a van, a viatura onde ele estava, e abriram fogo contra os agentes, matando os policiais. Dois guardas morreram na ação. Mohamed escapou e pode estar em qualquer lugar do mundo neste momento, porque ele tem um grupo de apoio com um poderio financeiro muito grande. Eu tenho, inclusive, a imagem do momento em que eles jogam o carro contra a viatura da polícia para resgatar o preso. Olha a imagem aí, ó. Essa é a imagem, gente. 300 agentes de segurança participam das buscas. Veja a reportagem. Uma emboscada com trilha sonora de desespero. Passageiros de um ônibus afoitos se arrastam no assoalho. Proteção contra o inimigo que está lá fora. Mas o ônibus só estava passando por ali. Não tem relação com o que está acontecendo. Da janela dá para ver um amontoado de carros. Este, da administração penitenciária, parece que foi fechado por um SUV preto. Homens encapuzados e com fuzis em mãos. É um ataque. Agentes penitenciários seguiam por uma rodovia levando um preso para uma audiência. Mas no meio do caminho, a van foi perseguida e interceptada por pistoleiros armados que abriram fogo contra os agentes. Dois morreram, outros três ficaram feridos na troca de tiros. A van transportava o criminoso Mohamed Angra, de 30 anos, conhecido como a Mosca. Mohamed tinha participado de uma audiência e retornava com os guardas para a prisão de Evro, no noroeste da França. Perto de um pedágio, na rodovia, o ataque aconteceu. Segundo a polícia local, Mohamed é um velho conhecido do sistema de justiça francês. Já acumula 13 condenações e, atualmente, é investigado em uma série de crimes, incluindo homicídio, formação de quadrilha e sequestro. Durante o ataque, dois guardas perderam a vida. Um dos agentes deixa a esposa e dois filhos. E o outro, uma esposa que estava grávida de cinco meses. Uma enorme caçada humana foi lançada para encontrar a mosca e os homens armados que ajudaram na fuga do criminoso. A Interpol emitiu um alerta vermelho para que Mohamed seja encontrado o mais rápido possível em qualquer parte do mundo. Ele é um fugitivo perigoso e tem uma equipe mais perigosa ainda. Olha, tem a imagem aqui, o momento em que eles disparam, aqui ó, eles disparam contra a viatura da polícia. Ele estava nessa van branca aqui, é uma viatura da polícia. Eles jogam esse carro preto justamente para parar a ação, né, a movimentação do preso com os policiais. Só que os bandidos, eles chegam dispostos a matar, né, eles mataram dois policiais que estavam nessa operação e resgatam a mosca e levam a mosca embora. Esse é o apelido desse criminoso cruel que está rodando pela Europa neste momento, já deve ter saído inclusive da França. Ah, Gotino, uma barbeiragem aí da polícia francesa, né, que colocou esses agentes para fazer uma escolta de um preso altamente perigoso, praticamente com uma escolta muito reduzida. O estrategista, Gotino, ele desenha três cenários. O otimista vai dar tudo certo, o realista de acordo com a situação, com a tendência e o pessimista vai dar problema. O estrategista é bom, ele sempre prioriza o pior cenário. Por isso, quando você vê aqui em São Paulo, por exemplo, tem alguma remoção de preso, de facção criminosa, é parruda a estrutura. Para quê? Justamente para gerar um efeito intimidatório. Se tiver que vir, vai ter que vir muita gente. Quando tem muita gente para vir, diante de um recurso bastante forte, os caras ficam intimidados. É assim que funciona. Mas hoje, com toda essa tecnologia, eu sou a favor, sabe do quê? Vem, Gão, você não vai ser transferido coisíssima nenhuma, audiência online. A gente vai botar uma camerazinha aqui e você não vai sair. Até porque fica caro, tem que levar uma estrutura e é perigoso. Então, bota a camerazinha. O juiz, tem uma pergunta? Qual a pergunta? Vai, 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 perguntou. O advogado tem uma pergunta? Tem uma pergunta. O promotor tem uma pergunta? Tem uma pergunta. Ok, está tudo satisfeito? Ok, acabou a audiência. Tudo escrito, tudo registrado, tudo na pauta e está resolvido. Vai ficar rodando para cima e para baixo dois carros para levar um preso perigoso? É o que o comandante Luca falou. Os caras chegaram e levaram embora. Vem fazer um estadiozinho aqui, o pessoal da França, com o pessoal de São Paulo, e vai levar uma lição legal para casa.